Aquela colcha de retalhos que tu fizeste Juntando pedaço em pedaço foi costurada Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza Aquela colcha de retalho está bem guardada Agora na vida rica que estás vivendo Terás como agasalho colcha de cetim Mas quando chegar o frio no teu corpo inteiro Tu has de lembrar da colcha e também de mim Cadê o barulho para as Galvão? As Galvão vai assumar uma campanha ao vivo aqui no Viva a Vida Seguro que ainda hoje tem muito maravilhoso Eu sei que hoje não te lembras os dias amais Que junto de mim fizeste um lindo trabalho Se nesta tua vida alegre tens o que queres Eu sei que esqueceste agora a colcha de retalho Agora na vida rica que estás vivendo Terás como agasalho colcha de cetim Mas quando chegar o frio no teu corpo inteiro Tu has de lembrar da colcha e também de mim Agora na vida rica que estás vivendo Agora na vida rica que estás vivendo Terás como agasalho colcha de cetim Mas quando chegar o frio no teu corpo inteiro Tu has de lembrar da colcha e também de mim Gente, eu vou internar minha irmã Não é possível Eu tava quietinho ali, ela que foi me provocar, você viu, né? É, não, eu vi Ela chegou cantando pra mim Agora na vida rica que estás vivendo Pois é, então Eu sei que eu tô vivendo essa vida Eu não sei, eu não sei Como agasalho Ele cantou tão alto que ele deu um peito A sua língua miserável Que onde você tirou isso? Que mentirosa A lei de velha é mentirosa ainda Vamos aplaudir nas galvanas Já, já a gente volta aí Escuta aqui Vai dar pra sair os pedacinhos hoje? Dá pra sair pedacinhos, Maestro Mário? Campanha Vamos fazer pedacinhos? Maestro Ei, Maestro Pedacinhos Vamos fazer Faz um pedacinho, sua misericórdia Vem aqui Aqui na frente Vem aqui na frente Vai lá, senhor Tchau, tchau Pode mandar em treinar Eu sinto que chegou a hora De uma decisão Preciso sair do sufoco De te esperar Quem vem cobrando esse momento É o meu coração Não dá mais pra passar as noites Sem te abraçar Preciso acordar de manhã E te ver ao meu lado Sentar minha mesa com você Tomar café te olhando Não dá mais pra te ver partir É hora de se decidir Eu te preciso toda hora E não fez enquanto E não fez enquanto Barulho pra galvão Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero inteiro Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui no mesmo travesseiro Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero aqui no mesmo travesseiro Eu te quero inteiro Eu te quero inteiro Eu te quero aqui no mesmo travesseiro E em seu coração E em seu coração vem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre eu perdi Seus carinhos para sempre eu perdi Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor Quando no seu coração eu morri Barulho pra Lady Laura Eu queria aproveitar a oportunidade Pra destacar aqui a presença de algumas pessoas Mas de preferência aquela senhora Que está na cadeira de rodas Traz ela aqui, por favor Eu estou desde quando começou o programa Observando essa senhora na cadeira de rodas Eu digo, meu Deus Essa senhora veio aqui no programa hoje E ela está tão quietinha lá Parece que está prestando atenção Escutando o padre Traz ela aqui que eu quero dar um beijo nela Isso Bem aqui Traz aqui pertinho da escada Aqui Dá licencinha um pouquinho, câmera Deixa eu passar aqui Isso Quem é esta senhora? Deixa eu ver quem é Opa, 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 opa Opa Dá um beijo aqui, vó Muito obrigado Como é que ela chama? Carolina Carolina Sua avó, sua mãe? Sua avó de onde é? Ela é de Portugal Mas ela está com 60 anos aqui no Brasil De Portugal, mas está 60 anos no Brasil Que coisa linda A câmera está pegando ela aqui? Está pegando de costas Está pegando, sim? Oi, amor 96 anos 96 anos Que coisa bonita Com esses olhos azuis assim, lindos Obrigado por ter vindo aqui Obrigado Eu queria falar para o senhor Que eu não me ponho em pé Segura E não me segura em pé Não se segura em pé? Não Mas fica sentado É bom Que é bom que descansa Não posso estar mais por causa da coluna Que a coluna Curei Dá um beijo aqui no Padre Alessandro Que o senhor vai ficar de pé daqui a pouquinho Aí Vamos dar uma linda salva de palmas Parabéns Depois tiramos a foto Ok? Tá bom? Obrigado Leva lá a vovó Cuida bem dela Eu admiro os netos Os filhos que cuidam dos avós Que cuidam das suas mães Já pego aqui Presente É meu aniversário? Muito obrigado Pronto Deixa eu pegar logo aqui Aliás, meu aniversário é sexta-feira Vou fazer 30 anos de idade Sexta-feira agora É Eu já vou pegar os presentes agora Um pouquinho de presente E aí Quem não trouxe o presente hoje Pode trazer na semana que vem Não tem problema Tá certo? Muito obrigado, meu amor Vou colocar tudo aqui no chão Depois eles levam Tá certo? Obrigado Ah, então deixa eu guardar Que deve ter dinheiro aqui dentro Quando der dinheiro eu boto no bolso Aqui Obrigado Opa Pera aí Mas veio bastante hoje Olha aí Obrigado, meu amor Muito obrigado Ah, e hoje também Já vou ler Só um pouquinho, amor Eu vou pegar aqui Dia 16 Um dia antes do meu aniversário Obrigado Mas hoje veio presente com vontade Olha aí Obrigado Muito obrigado, meu amor Muito obrigado Vocês podem continuar toda terça-feira Pode trazer Que eu gosto de ganhar presente Muito obrigado Isso Pronto Opa Quase que quebra o lido de vinho aí Obrigado, meu amor Olha aí A senhora voltou de novo Vou guardar aqui Essa velha de cabeça branca Veio lá da Paraíba Ficou aqui três meses E agora voltou de novo Olha aí Tá aqui Obrigado Muito obrigado, meu amor Obrigado Muito Mas olha só Veio um monte de comida Para castanha Se eu morrer, gente Se eu amanhecer morto É essas velhas que estão me matando Viu? São elas É Porque elas trazem comida E pode botar veneno dentro também Que eu não sei Mas não adianta que eu rezo Eu rezo Antes de comer essas coisas que vocês me dão Eu faço uma oração daquelas boas É Eu falo assim Senhor Se uma dessas velhas estiver botando veneno nessa comida Que elas morram primeiro que eu Essa é a minha oração Obrigado, meu amor Obrigado Sabem que eu amo vocês Eu falo velha, mas velha com carinho Isso Padre, faça aniversário amanhã Tira uma foto comigo Vou tirar daqui a pouquinho com a senhora Tá bom? Pronto Vou colocar isso aqui Deve ser a nota de 100 Então vou pôr aqui dentro Obrigado Mauá, Jardim Primavera Sua benção, padre Dorli, Carmelita Eu faço aniversário dia 16 Quero um abraço e um Um churrinho A cheirinho Barulho, barulho Daqui a pouco eu vou dar Tá bom? Padre Alessandro Que Deus te abençoe sempre Conte para nós Me dá o poder de filho Ou esse é o meu Deus Luiz e Lígia São Caetano do Sul Vou cantar depois Obrigado, amor Obrigado Tem mais presente aqui Deixa eu ver Tem um pacotão aqui Esses grandão assim Opa Obrigado Um beijo, amor Obrigado Obrigado Pronto Já acabou os presentes? Mas só veio isso de presente hoje? Ah, tô triste Tô triste porque eu pensava que ia ter mais presente É Mas não tem problema Semana que vem vocês trazem Tá bom? Quem não trouxe hoje pode trazer terça-feira Padre Alessandro Campos Parabéns Que Deus te abençoe sempre Sou de Uberaba, Minas Gerais Peço sua bênção para mim Para meu esposo Primeira vez em seu programa Queria tirar uma foto com o senhor Sou Eli e Carlos Vamos tirar daqui a pouco, tá bom? Osasco tá presente Meu nome é Augusto Preciso da sua bênção Deus abençoe Padre Alessandro Pedimos sua Opa, dá o presente aqui Obrigado, meu amor Olha, eu já Eu contei todos os presentes, viu? Bota tudo no meu carro lá Isso Padre Alessandro Pedimos a sua bênção Para o menino Augusto De apenas nove anos Diagnosticado com Síndrome de Sapiro É isso, Sapiro Doença para Rara e sem cura Com cinquenta e três casos No mundo A doença de Adson Adoício, né? É, vamos rezar por ele Tá certo? É ele? Ó, que menino jovem Bonito Vem aqui, corre aqui você Vem cá, Augusto É ele que é o Augusto? Sobe, sobe aqui Corre aqui Padre, viemos de Alagoinhas Bahia Só pra lhe ver Mande um abraço Um beijo pra mim Pra minha mãe Bernice Tira uma foto Um beijo pra sua mãe Vou tirar uma foto daqui a pouco Feliz aniversário Padre Alessandro Te amamos Cordélia, Pereira e Ângela Muito obrigado Deus abençoe Padre Alessandro Hoje é a estrela A estrela E o senhor Que o show de sua vida Dure para sempre São Paulo Felicidades Onofra Deus abençoe Obrigado Manda um beijo Para a Candelária Um beijo pra Candelária Você que é o Augusto Que eles estão pedindo lá Pra rezar É isso? Quantos anos você tem? Nove Então vamos dar uma benção pra você Dignai-vos, Senhor Deus abençoar Este vosso filho Livrando e o protegendo De todo o mal De todo o perigo E de todo Quando eu estiver rezando Tem que tirar esse BG Não combina a benção Deixa assim É melhor Isso Pronto Abençoa, Senhor Este vosso filho Livrando e o protegendo De todo o mal De todo o perigo E de toda a doença Do corpo e da alma Desça sobre este vosso filho A benção de Deus Todo-Poderoso Que livra Que protege Que cura Que salva E que liberta Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Coragem Coragem Vai lá Deus abençoe O que é Fá sustenido O que é que eu sou Sem Jesus O que é Sem Jesus O que é que eu sou Pra acabar Segura O que é que eu sou Sem Jesus O que é que eu sou Sem Jesus O que é que eu sou Barulho 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 Para quem chegou Deixa eu aproveitar A oportunidade Para mandar um abraço Para o meu amigo Batista Que está ali Do Arena Sertaneja Mostra ali o Batista Tem o programa Arena Sertaneja Que vai para todo o Brasil E hoje nós estivemos juntos Até jantando Batista Vem aqui Corre aqui Batista Sobe aqui correndo Lá no Como é que chama No feijão de corda É uma das casas Maravilhosas Os restaurantes Que tem aqui No estado de São Paulo Na cidade de São Paulo São 11 casas Santana Nós estivemos comemorando Antecipando o seu aniversário Que é sexta-feira Hoje foi aqui No Santana Nós tivemos uma prévia Ali em Santana Gente se você for comer Lá no feijão de corda Dizer que é amigo Do padre Alessandro Você paga 50% É Porque eu não pago nada Então quem é meu amigo Paga 50% Tudo light Nem engorda Tudo light Como é que é o nome Do senhor lá Que nos recebeu Paulo Nosso parceiro lá Da Bahia Que está cuidando da casa Saí de lá Eles estão tudo ligados Pode falar para eles Daqui a pouco Eu vou chegar lá Daqui a pouco Nós vamos lá Vamos comemorar o nosso aniversário Tomar água gelada Daquela que desce redondo Padre é sempre um prazer Estar aqui E aproveitando a sua audiência Queria dizer que agora Em fevereiro Você vai estar no Arena Sertaneja Na TV Já está gravado Ficou O programa está Muito gostoso Obrigado meu irmão Obrigado O programa é tempo Você está hoje Olha o que tem o programa hoje Leide Laura As Galvão Esse patrimônio da música Meus amigos Dani e Diego Maestro Mário Campanha E os nossos cassis Ele precisa falar mais alguma coisa? Não, só tem fera aqui Bom programa para você Beijo gente Vamos aplaudir o Batista Queria também salientar A presença de uma pessoa Muito importante Que é a minha mãe Que está aqui também Do ladinho da minha avó Ali minha mãe Meu padrasto Mostra ali minha mãe Levanta a mão Pode ficar de pé Isso Ali a minha mãe Para quem não conhece Isso O meu padrasto está do lado dela Esse miserável Isso Pode levantar Isso Pois é Está aí Infelizmente tem que ter padrasto Não tem jeito Então esse é meu padrasto Já faz muitos anos Está ali a irmã Bernadette Que cuida da minha avó Agora durante a parte da noite Levanta aí irmã Bernadette O pastor vai assistir a senhora agora E a senhora está lascada amanhã Deixou de ir no culto Para vir aqui no programa Do Padre Sandro Ali está a Paula Isso A prima O Jorge Braz Levanta o Jorge Braz De Santa Isabel Isso Está a Daiane também Que é a minha irmã Que está do lado Levanta a mão Daiane Do lado daquela senhorinha Papai Noel ali De cabeça branca Isso Muito bem Nós vamos para os nossos intervalos Mas antes de ir para o intervalo Nós vamos ao som da canção De Moacir e Sandra Que cantam para nós O que? Mineirinho? Mineirinha Capricha Palmas para Moacir e Sandra Vamos lá Ai Mineirinha Mineirinha Meu amor Na roda do teu cabelo Glória a minha nossa flor Ai Mineirinha Mineirinha Meu amor Na roda do teu cabelo Glória a minha nossa flor Moçada não Fica aí Deixa a música terminar Ai eu queria O que é que você queria? Uma mineira natural lá do sertão Ai eu queria O que é que você queria? Comer canhada, creio fresco e requeijão Na roda da mão Vem Tchau 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 Segura Brasil Ai Mineirinha Mineirinha Meu amor Na roda do teu cabelo Glória a minha nossa flor Ai Mineirinha Mineirinha Meu amor Na roda do teu cabelo Glória a minha nossa flor Eu queria O que é que você queria? Uma mineira só pra mim fazer carinho Ai eu queria O que é que você queria? Casar com ela só pra nós viver sozinho Segura Segura Com a Siri e Sandra Olha só Afinados com a viola Segura Ai Mineirinha Mineirinha Meu amor Na roda do teu cabelo Corre água e nasce flor Vai Mineirinha Mineirinha Meu amor Na roda do teu cabelo Corre Corre água e nasce flor Barulho pra Moacir e Sandra Voltamos já já E aí E aí E aí E aí